Aqui estreias o que crias, onde despejas a autoria, espelhas euforias e arrepias com o que a veia fez É onde queimas calorias e revelas partilhas, mas é em enxelas que tu brilhas ao vivo pela primeira vez Está gravando? 2, iconoclasta, ação! A cada passo dado um cuidado compendente, derivado do aprendizado tirado dos precedentes Para evitar percalços, agravos ou acidentes, mesmo esgotado, tendo a haver passos subsequentes Não há espaço para desistentes, num mundo desenhado para te triturar sem dente Pés já estão durmentes e as pernas estão durmentes, mas ainda tens o cérebro que ordena seguir em frente Aceitas, mas indolentes, chamam-lhe maturidade, trauma, cautela, depende de quanta cera derreteu com a vela Não importa se o rio é o nilo ou catumbela, cada trilho é preenchido com seus riscos e mazelas O beco produz ruelas, o seco inunda a tela, introduz a luz que leva longe o ponto das maguelas Mais cinco anos disto? Merda! Paciência é uma virtude para aquele que tem fungir na panela Para o resto é guerra, sela, treva, catrefa de castigos que o mundinho só releva O problema só existe no dia em que te afeta, o dilema que persiste quando chegar a quem apelas Procura a tua turma, sussurra-me a consciência, não há uma, a costuma de solidão é consequência Então a busca se resume, a tecla da impercebência para me juntar à turma de quem só finge demência O botão da empatia onde está? Quero desligá-lo, desaprender o ponto, livrar-me deste fardo Resolver os meus diculos pela porta do cavalo, voltar a ser engovulo, os ver e cagar d'alto Gabar carros e estragá-los, jogando com o algoritmo, conando as influências que molham com área VIP Pista o sistema, cometendo crimes rios, cheio de cena, recorrendo ao cartão do partido Ah, não consigo, que conflito, que martírio, quem foi o engenheiro que me ligou a tomar os fios? Não deixou o manual para o meu reprogramaçãozinho, sou refém desta normal com mania de altruísmo Vivendo num abismo, aguardando pelo óbito, neste lugar sinistro povoado por tutólogos Escolhi o próprio me enturmando com os incômodos, diversão para nós causa flatos aos poderosos É um caminho tortuoso, com mais tombos do que logros, PM-22 obliteram os nossos sonhos Inocência de Matos, era inocente e foi morto, babababagos, uma semente mais que um corpo Gente perversa nunca mede o seu rombo, e converte alegremente seres pacíficos em monstros Onde as flechas eram sãs ao serviço de outro povo Com certeza os deuses devem estar loucos, seja Kagen, seja Wack, seja Oco Quando a fome entra na equação, orar é pouco Quando a mente entra em ebulição e sem consolo Se perde o espaço para evocar a razão, vem com o fronte, é tenebroso o futuro Eu não auguro avanços, agora idoso, seguro, sem recursos, cansado Nesses dias só cubo, meu velho é mesango Foda-se, devia ter sido uma punheta no banho Corta Tight Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau